Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa eu peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Muito triste, uma figura importante acabou falecendo nesta última sexta-feira, 3 de setembro de 2021. Familiares não esperavam, eles acabaram sendo pegos de surpresa, estão desolados. Ele veio a falecer à noite, infelizmente estava com problemas no coração e acabou sofrendo uma parada cardíaca, onde não resistiu. Trata-se do vice-presidente do time de futebol Motoclube de São Luís, no Maranhão, Luciano Moura, de 42 anos. O próprio clube divulgou o seu falecimento, onde dizia assim, abre aspas, Motense fanático, Luciano deixa um legado e o seu nome escrito na história do rubro negro. Neste momento de dor, desejamos força aos familiares, amigos e toda a torcida motense. Luciano deixa sua mulher e dois filhos. Nossas condolências a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Luciano Moura.